E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para o segundo episódio da série do Endeavor. Nesse vídeo aqui eu vou falar, fazer o setup do jogo, certo? Para dois jogadores e vou fazer a explanação das regras, tá? Espero que eu dê conta aí de fazer vocês entenderem como é que funciona, beleza? Vamos nessa. Primeira coisa, obviamente, é colocar o board na mesa, né? No caso aqui eu vou fazer um setup para dois jogadores, então eu coloco o lado que tem escrito 234 para cima, né? Depois disso a gente vai colocar os 95 tokens em todos os espaços que tem um círculo livre, ok? A gente pega aqui a bag e bota os 95 discos no board. Fica atento que durante a colocação dos discos, esses quadradinhos não recebem tokens, tá? Não recebem tokens esses quadradinhos. E os círculos maiores que são esses daqui, que são considerados áreas de mar aberto, também não leva disco no setup, certo? Só durante o gameplay. Você vai pegar agora os oito decks, separar eles por símbolos, que são as áreas que tem no mapa, e sempre que eu não for separar, a ordem da carta vai ser colocada no tabuleiro do 5 para o 1, 5 embaixo e 1 no topo, e é colocado nas áreas. Vamos lá. No deck da Europa e da escravidão é um pouco diferente, ele vai até o 0, então no caso, em vez de ser 1, é do 5 ao 0. Europa e o deck da escravidão. Você pega o deck agora dos capitões e coloca em cada área respectiva com essa parte exposta para fora do tabuleiro. Você pega o capitão e coloca aqui embaixo, desse jeito. Ele não está disponível ainda, ele está escondidinho. Organiza a bandeja dos prédios, deixa aqui os nível 1, nível 2, 3 e 4, certo? Eles são ordenados pelo nome, aqui, exceto no nível 5, que nós vamos pegar todos. Fechamos, fechamos eles, damos uma embaralhada, e aí nós abrimos um aqui, um aqui. Quatro fechados são colocados no último, e nós abrimos esses últimos, esse último. Esses são os prédios disponíveis para os jogadores construírem durante o jogo. Cada jogador recebe um player board, uma bandeja com a cor da preferência, onde tem os discos, o escudo, o prédio inicial e os quatro marcadores da trilha de atributos. Você coloca cada uma no número 0 da trilha correspondente, no caso, trilha de construção, trilha de cultura, trilha de riqueza e trilha de influência. Define quem vai ser o primeiro jogador. Aí fica a critério do grupo, vai ser no dado, 0 ou 1, pau ou ímpar, o que prefere melhor ir, uma partida de pandemic, certo? O primeiro jogador fica com a coroa, ok? No sentido horário, a partir do primeiro jogador, vão ser escolhidos agora qual lado do prédio inicial cada um vai ter. Cada jogador começa com um taio, onde de um lado é a casa colonial, e do outro é a doca mercante. Você escolhe e coloca aqui o prédio inicial. Automaticamente você já pega uma ficha dessa e coloca aqui, porque o prédio começa ativado. Caso você opte começar com a doca mercante e ele já começa ativado, você nota que na doca mercante ele já começa com um nível de riqueza. Então você já sobe em um aqui de riqueza no começo do jogo. Joga nem deve, você tem a opção se quiser jogar com os exploits, certo? E o setup adicional dos exploits é muito simples. Você pega todos, embaralha como quiser, sorteia três aleatoriamente. Vou pegar aqui três quaisquer. E eles são colocados do lado do tabuleiro, ao alcance de todos. Vamos dar uma olhada como é que funciona. Depois de sorteado, além de pegar os componentes que são relativos a cada exploit, e cada um tem suas exigências, né? Vem no manualzinho de exploit explicando como é que faz o setup de cada um. Então, você vai olhar os símbolos que tem nos exploits, que são esses daqui, e você vai colocar uma chave em cada uma dessas regiões. No caso aqui, eu vou colocar uma chave na América do Sul, uma no Caribe, uma na Índia, uma na China ou Ásia e outra na África. No caso aqui, eu pego simplesmente uma chave e boto lá do Caribe, ok? Assim que essa área for aberta e esse capitão for retirado, porque a área foi aberta, essa chave é colocada no exploit para indicar que ele foi desbloqueado, ok? Quando os dois forem desbloqueados, dois espaços tiverem uma chave aqui, todos os usuários que tiverem presença em ambas as áreas vão pegar um dos seus escudos e colocar no exploit, indicando que ele pode utilizar aquele exploit como uma ação. No caso aqui, a companhia do Mar do Sul é uma ação de shipping, é só olhar aqui pelo símbolo. E aí tem os benefícios e a pontuação que você ganha extra no final do jogo, beleza? Basicamente é isso, o exploit. É uma ação extra ou uma ação especial que você tem disponível caso você concentre suas ações e seus shipping no mesmo local, beleza? Ou locais, né? E esse é o setup do jogo, certo? Claro que isso aqui, quando é feito em grupo, é muito mais rápido, porque a parte mais demorada aqui é colocar os tokens no mapa, mas com dois, três jogadores, isso aqui é rapidinho, beleza? Vamos começar agora para necessariamente as regras de gameplay. Endeavor é um jogo que é dividido em cinco fases, certo? E no Playboard, ele mostra quais são as cinco fases. A primeira fase é a fase de construção, a segunda fase é a fase de crescimento, a terceira é a fase de salário, a quarta são as fases de ações que você vai executar, e a última fase é a fase do descarte. Então, vamos começar pela fase de construção, tá? Partindo do primeiro jogador, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um prédio da bandeja, ok? Que seja igual ou menor do que o nível de construção que ele está aqui na trilha. Por exemplo, o jogador amarelo, ele está aqui com quatro pontos de construção, que na trilha dele indica que ele pode construir até nível 3 nessa fase. Então, no caso, ele pode pegar qualquer prédio daqui do nível 3 para baixo, certo? Eu vou pegar qualquer um, e todos eles têm cores diferentes aqui, habilidades diferentes. Eu vou mostrar para vocês as diferenças agora, certo? Resolveu pegar aqui as docas e colocar aqui. Essa é a fase de construção, pega o prédio, de acordo com o nível, coloca aqui. Não tem que pagar nada, só tem que ter o pré-requisito para construir, inclusive os prédios podem ser repetidos, caso tenha disponível, certo? E agora eu vou mostrar a diferença entre três prédios para vocês. Eu tenho três prédios aqui, nível 1, 2 e 3, e todos eles têm ganhos diferentes, tá? Vou começar aqui para o nível 1. Caso o jogador amarelo adquira o prédio nível 1, ele não tem como alocar nada aqui, eu vou ver que não tem o disco para alocar na fase de ações. Mas assim que ele constrói esse prédio, ele automaticamente ganha dois de construção. Então aqui na trilha dele já vai subir, certo? Já vai subir aqui dois de construção quando ele pega esse prédio e ele é colocado no player match. Se ele construir o Guildhall, ele pode fazer uma ação, ele não tem ganho imediato, mas ele pode fazer uma ação aqui, pode alocar um disco aqui, e ele pode fazer uma dessas duas ações. Ou ele pode puxar uma carta, ou ele pode fazer uma shipping action, certo? Uma ação de exportar, né? Navegar, como quiser. E o último prédio, que ele também pode alocar, porém ele não tem ganho imediato, que são as docas, aqui já é o contrário, aqui caso ele aloque um disco, ele vai poder fazer duas ações. Aqui era ou, ou, aqui é i, i. Então aqui seria uma shipping action, e uma ação de shipping, e uma ação de ocupação. Certo? Então dá para ver que os prédios têm ações bem diferentes. Como tem prédios que têm ganho imediato, e a ação disponível. Vou mostrar aqui um. Como esse prédio aqui é nível 5, que além de você ganhar, né, ter o ganho imediato, você também pode realizar ações aqui. Ok? Lembrando que esse ganho imediato é um ganho único. É quando você constrói, você já ganha. E acabou, não ganha mais. Depois só está disponível para a ação. Quando você bota o seu prédio aqui, você não coloca um disco na mesma hora. Ele agora está disponível para a ação no futuro, na fase de ação. Certo? Depois disso daqui, todo mundo faz cada um a sua construção. Depois de terminada, a gente vai para a fase de crescimento. Na fase de crescimento é muito simples também. Você vai ver aqui o seu nível de cultura na trilha. No caso aqui, ele está no segundo nível de cultura, o que permite para ele pegar três discos de trabalhador. No caso aqui, eu pego três discos. E esses três discos são colocados aqui nas docas, no porto. Eles agora estão disponíveis para alocação e fazer ações. Caso ele estivesse aqui no nível quatro, seriam quatro discos. E por aí vai, à medida que você vai avançando no jogo. A terceira fase é a fase de pagamento de salário. A gente vê aqui a sua trilha de riqueza. No caso aqui, o amarelo está no nível dois de riqueza, o que permite para ele pagar dois funcionários. Aqui seriam pagar três, quatro e por aí vai. Como ele pode pagar dois funcionários, a ação de pagamento se resume a você pegar esse número de pagamentos, que será o número de discos que você vai tirar das construções, discos que estão alocados, e colocar aqui no porto. No caso aqui, como ele tem dois, eu posso retirar dois discos que estejam alocados aqui. No caso só tem um, eu vou tirar e colocar aqui. Caso ele tivesse dois alocados, ele poderia tirar os dois e colocar aqui. Se ele tivesse três prédios com alocação, ele teria que escolher dois prédios, porque é o máximo dele de pagamento. Vamos supor que fosse esse e esse. Estratégicamente é o que faz mais sentido. E colocaria aqui. Caso os jogadores já tenham conhecimento de como é o jogo, essas três primeiras fases podem ser feitas em sentido horário, todas ao mesmo tempo. Por exemplo, o meu jogador já faria as três, o segundo já faria as três e por aí vai. Vamos agora para a fase quatro, que é a fase mais importante. No Endeavor só tem duas formas de você realizar a ação durante o jogo. Uma delas é ativando um prédio, que é simplesmente pegando um dos discos disponíveis que você tem aqui na doca e colocando num prédio. Aí você ativou o ícone que tem aqui. Aí você pode fazer essa ação que tem aqui no ícone. E a outra forma é você usando um token de ação. Certo? Que é como se fosse uma ação bônus, né? Você pode usar, você pode executar ação dos ícones que estão nesse token. Quando você ativa, você tem a disponibilidade ou fazer uma ação de shipping, que é como utilizar navegação. Você pode ocupar uma área, você pode atacar, você pode realizar um pagamento, que é pagar salários, ou você pode puxar uma carta, né? Para colocar aqui na sua disponibilidade de cartas. Vamos ver uma por uma para vocês entenderem. Antes de explicar as ações, eu vou explicar dois conceitos, que é o conceito de presença e o conceito de área fechada ou aberta, tá? Para definir presença em uma área, você precisa de um disco naquela área. E a área fechada e aberta é o seguinte. Todas as áreas, tirando a Europa, tem essas shipping tracks, certo? Que são essas trilhas até levar o deck de cartas. Enquanto essa trilha não estiver completa, não tiver token de jogadores até o fim, essa área é considerada fechada. A partir do momento que todos os jogadores colocam discos aqui, e essa área e essa shipping track é completada, automaticamente essa área é considerada uma área aberta. Por que isso é importante? Porque algumas ações vão depender de uma área estar aberta e outras ações vão depender de você ter presença, tá? Vamos continuar. Depois de ativar o prédio, uma das ações que você tem disponível é ship. Caso você coloque um token nesse prédio, né? Você vai ter disponível essas duas. Vamos supor que seja shipping, que é representado por um navio. A mesma coisa aqui, né? Vamos lá fazer a ação de shipping. Na ação de ship, você tem três opções. Você pode fazer uma ação no shipping track, que é essa trilha que leva até as cartas. Você pode colocar no mar aberto, que são esses círculos, como você pode colocar nos espaços das fragatas, que é onde tem o desenho de um navio, tá? A ação de ship, vou repetir, você não precisa de presença para fazer a ação de ship, certo? Porém, duas ações você vai precisar que a área esteja aberta. Vamos pela primeira, que não precisa estar a área aberta, que pode ser fechada e você não precisa de presença, que é vir na shipping track, que é muito simples. Depois de ativar o prédio ou usar o token, você pega um token seu disponível que esteja nas docas, tira o token que está mais próximo das cartas e coloca o seu disco. Se for um disco de ação, você guarda nas docas. Se for um disco desses aqui, dos marrons, no caso, você vê o símbolo e aumenta em um esse atributo. A segunda ação disponível quando você vai ship é ir para mar aberto. O pré-requisito é a área tem que estar aberta. Então, no caso, ela teria que estar com essa trilha completa. Então, quando ela estiver em áreas que estão abertas, que no caso são as que estão construídas cheias e a Europa, você pode pegar e colocar em um espaço aberto aqui, em um oceano aberto. Que, geralmente, isso aqui é utilizado quando uma trilha dessa está toda ocupada. Você não tem como colocar um disco seu aqui, então você tem que colocar em um mão aberto para adquirir presença na área. A terceira opção é colocar um disco, ocupar uma área de fragata, que é muito simples. A área tem que estar aberta, certo? No caso aqui, ela está. Você não precisa de presença, mas ela tem que estar aberta. Outros jogadores podem ter aberto ela. Você simplesmente pega o disco, coloca um disco seu. Vamos supor que é esse. Você pega esse disco e aumenta em um o seu atributo. E é assim que você faz uma Shipping Action. Lembrando que eu disse três. Você vai escolher uma delas. A segunda ação disponível é a ação de ocupação, que é representada pelo ícone, que é essa bandeirinha aqui. Vamos dar uma olhada e ver como é que funciona. Para fazer uma ação de ocupação, eu tenho dois pré-requisitos. Eu preciso de presença na área e a área tem que estar aberta. Eu posso fazer uma ocupação aqui no Caribe, porque a área está aberta e eu tenho presença aqui. Eu tenho aqui meus tokens amarelos. O Roxo também tem presença aqui. Então, ele também poderia fazer uma ocupação. Já aqui na América do Sul, eu não posso fazer uma ocupação porque a área está fechada. Eu tenho presença, mas a área está fechada. Então, eu não posso ocupar. Onde mais, então, eu poderia? Na Europa. Porque na Europa, você sempre tem presença. A área sempre está aberta. Vamos dar um exemplo, então, aqui. Você simplesmente pega um disco que está disponível nas suas docas. Escolhe um local. Coloca. Guarda esse token. Aumenta em um seu atributo. No caso aqui, cultura aumenta em um. Caso eu faça uma ocupação, por exemplo. Vamos supor que seja esse daqui. Eu ocupei esse prédio. Eu, além de ganhar esse token, eu controlo também esse link aqui, que liga os dois prédios. Então, eu também vou pegar esse token aqui desse link. Fora esses tokens, que eu vou colocar no meu playboard e vou aumentar os atributos. Por eu controlar essa linha, essa aqui e essa daqui, eu também vou ganhar esses pontos no final do jogo. Então, no caso aqui, eu já tenho um, dois, que tem um ponto bem aqui dentro do prédio. Três, quatro pontos. Outra ação que eu estou disponível é a ação de atacar, que é representada por um canhão. No caso aqui e aqui. Funciona da mesma forma. Vamos lá ver como são os detalhes da ação. Na ação de ataque, você tem que ter os dois pré-requisitos. A área tem que estar aberta e você tem que ter presença também. Exceto a Europa, que é uma área que sempre está aberta e todo mundo sempre tem presença. O amarelo, ele resolveu atacar esse espaço aqui do roxo. O objetivo dele é controlar esse link aqui para adquirir essa peça e esse ponto extra aqui. Então, o que é que ele faz quando ele resolve atacar? Um, ele tem que escolher um local que um oponente esteja ocupando, certo? Não importa onde seja. Contanto que aquele local esteja aberto e você tenha presença. O primeiro que você faz é, você vai ter uma casualidade. Você vai perder um membro da sua equipe. Então, esse token que está nas suas docas vai voltar para a sua bandejinha. Depois, você vai pegar o seu disco e vai substituir o do oponente. Esse disco do oponente volta para a bandeja dele. Morreu esse cara. Automaticamente aqui, você ganha esse disco, porque agora você controla esse link e aumenta o seu atributo em um nessa questão aqui. Outra ação disponível é a ação de pagamento, que é muito similar àquela ação que acontece na segunda fase, a terceira fase do jogo, que é muito simples. Aloca aqui ou usa o disco. Vamos ver como é que funciona. Como eu disse antes, a ação de pagamento é similar ao que acontece na terceira fase de cada round. Quando você aloca aqui num prédio que tem um símbolo, ou usa o token que tem um símbolo de pagamento, isso lhe permite fazer um pagamento, que é retirar um token, desocupar um prédio e trazer o funcionário de volta aqui para a sua área. Só tem um porém. Alguns prédios, ele tem esse ícone aqui. Esse ícone é o símbolo de pagamento cortado ao meio. Quer dizer que esse prédio, depois que você ocupa, não pode ocorrer pagamento para desocupar ele. Então, um prédio só pode ser utilizado uma vez. Alguns prédios do nível 5, eles têm essa proibição. A próxima ação disponível é a ação de draw, que seria como se fosse puxar uma carta, né? Adquirir uma carta. Que é representada pelo símbolo desse caixote aqui. Vamos ver como é que funciona. Para fazer a ação de draw, primeiro, a região não precisa estar aberta para fazer draw. No caso, essa região aqui está fechada. Porém, você precisa de presença. E a sua presença vai medir até onde você pode pegar a carta. Por exemplo, aqui eu tenho presença 3. Então, eu posso pegar uma carta até o nível 3. Se aqui estivesse aparecendo, na verdade, a carta 4, eu não poderia pegar essa carta, porque eu só tenho presença 3. A única diferença é para a Europa. A diferença na Europa é que, na Europa, todo mundo já começa com presença, já é uma área que está aberta. Então, caso no começo do jogo você já queira pegar a carta daqui, você já pode. Tanto que no deck, a carta inicial começa com zero. Entendeu? Então, mesmo sem presença nenhuma, você ainda pode pegar a carta, tanto do deck Europa, como do deck de escravidão. Aqui nas cartas, quando você coleta, é muito simples. Assim que você coleta a carta, você ganha os atributos que tem na carta. No caso aqui, eu vou ganhar 2 de cultura e 1 de influência. Nessa, se eu pegar, eu vou ganhar 2 de cultura. E naquele momento que eu peguei a carta, eu ganho 1 trabalhador extra, que eu vou colocar no meu porto. Outras cartas, além de atributos que elas dão, elas dão pontos no final do jogo. No caso aqui, 2 de cultura e 1 de influência. E 1 ponto, caso essa carta se mantenha no meu deck, né? 1 ponto no final do jogo. Ah, tem mais um detalhe aqui, gente, que eu ia esquecer de falar. Que pra mim é uma das grandes sacadas do jogo, certo? No deck da Europa, a última carta, que é a carta de nível 5, ela tem um porénzinho que acontece, que pune os jogadores que coletaram cartas de escravidão durante o jogo. Como é que funciona? Quando um jogador coleta a carta nível 5, ele pode colocar na play area dele, porém todos os outros jogadores que têm cartas de escravidão, e aqui o que acontece é a abolição da escravatura, aqui embaixo tem a bandeirinha, todos os jogadores que tiverem cartas de escravidão, eles têm que pegar a carta deles, retirar do play board deles, e colocar do lado, certo? Virada. Por quê? Essas cartas no final do jogo de escravidão, e deixa eu mostrar pra você, quando elas estão viradas, cada carta dessa vai fazer aquele jogador perder 1 ponto. Porque além de perder esse ponto, ele vai perder todos os atributos associados à carta de Slaver, que é o que acontece. Toda vez que você descarta, retira uma carta, ou coloca do lado, os atributos naquela carta também são retirados das suas trilhas. Então você tem que pensar bem, antes de substituir uma carta, ou descartar uma carta. Mais uma questão aqui, até acabar um round, não importa quantas cartas você tem. O que você pegar, você vai ganhar um atributo, o que você descartar, você perde o atributo. É só ficar atento que a sua permanência com a sua quantidade de cartas, vai ser resolvida no próximo passo do jogo, que é o último passo do round, que é a fase de descarte. E a fase de descarte é 100% influenciada pela trilha de influência. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso agora. E a última fase do round é o que eles chamam de fase de descarte. Você vai olhar para a sua trilha de influência, você vai ver em que nível está. Por exemplo, o amarelo aqui, ele está no nível 6, que indica que ele pode ter 3 cartas, mais uma de escravatura. Esse slot aqui, que ele é um slot especial, como se fosse o slot do capitão, esse slot, ele não conta, tá? Então na verdade, o jogador pode ter aqui 4 cartas, mais uma de escravatura. Caso ele não utilize esse slot, até o final do jogo, vamos supor, no final do jogo ele conseguiu manter o limite dele, não usou esse espaço, quer dizer, não botou nenhuma carta aqui, que é uma carta protegida, ele vai ganhar 3 pontos no final do jogo. No caso aqui, o jogador amarelo, ele pode ter 3 cartas e uma de escravatura. Então aqui, ele está com 6 cartas e uma de escravatura. Então ele vai ter que descartar 3 cartas aqui. Vamos supor que seja esse, essa e essa. Traz essas outras para cá, colocar aqui nos slots, que é o limite dele, né? 3 cartas e uma de escravatura. E essas 3 cartas vão sair do jogo. Quando elas saem do jogo, isso quer dizer que também vai perder esses atributos. No caso aqui, ele está perdendo 1, 2, 3, 4, 5 de cultura. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5 de cultura está saindo. Ele está perdendo 1 de riqueza e está perdendo 1 de influência. E isso aqui vai influenciar no próximo round, que vai começar depois que termina a fase do descarte. Todas as cartas descartadas são colocadas em uma pilha de descarte aqui do lado da Europa. Exceto as cartas de escravidão. Essas cartas de escravidão ficam com os jogadores, tá? Caso elas sejam retiradas lá do tabuleiro deles. Essas cartas que estão aqui, elas estão disponíveis para todos os jogadores coletarem caso eles façam a ação de coleta de cartas. Assim que acaba o round, a coroa passa para o jogador à esquerda. Ele vai ser o próximo primeiro jogador. Quando o sétimo prédio é colocado na trilha, aquele vai ser o último round. Então, na verdade, o jogo, a contagem de round deles é baseada no número de prédios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui vai ser o último round do jogo. Terminou esse round, o jogo acabou e a gente vai para a contagem de pontos. Vamos fazer uma contagem só para vocês verem como é que funciona. Na contagem de pontos, você pega o seu bloquinho altamente e começa a fazer a brincadeira. A primeira coisa que você vai fazer é checar nas trilhas de atributos onde estão os cubos ou as minis. Caso ele esteja em um local que já tem um símbolo, ele fica. E caso ele esteja em um local que esteja em branco, como se for aqui no 6, ele volta até cá em cima do local que tem um símbolo. O número do espaço é a pontuação daquela trilha. Então, no caso aqui, o amarelo tem 10, mais 4, 14. Mais 2, 16. Mais 4, 20. De trilha de atributos, ele tem 20 pontos. Depois você vai contar todos os prédios que têm um símbolo. No caso aqui, a maioria dos prédios tem um símbolo, alguns têm dois. Mas você vai contar os prédios que você tem símbolo. Você vai contar as áreas de link que é sua, por exemplo. Aqui o amarelo é dono desse link e dono desse link também. Então, você conta que tem um, dois, aqui não tem ponto, três, quatro. Só aqui nessa linha tem quatro pontos, mais aqui cinco, seis. Então, ele fez uma sequência aqui de pontos. Depois você conta os símbolos de pontos que tem nas construções e nas cartas. No caso aqui, o amarelo tem um, dois, três nessa construção, mais quatro, cinco, seis. Seis pontos nessa área. Checa quantos trabalhadores você tem disponível. A cada três populações, você tem um ponto extra. Você conta os negativos das cartas de escravidão que foram colocadas de lado. As que estão aqui na trilha se cumpriram o requisito da influência, não dá ponto negativo. É somente as que foram colocadas de lado. O que pode acontecer caso você substitua ou caso saia a carta de abolição da escravatura. Espero que tenha ajudado aí todo mundo. Tentei explicar o máximo que eu pude. Esqueci alguma coisa. Deve ter sido simbólico. Dá o like aí. Acho que o próximo vídeo desse jogo vai ser um gameplay. Dois jogadores. Jogo rápido. Pay buff. Vamos nessa? Falou! Tchau!